o pessoal o vídeo de hoje vai ser sobre vergas e contra vergas já ouviu falar então se você está construindo ou pretende construir seria bom você pesquisar sobre esse assunto em termos simples pessoal verga é uma coluna uma espécie de coluna né que fica em cima da janela e contra verga fica embaixo então se você pesquisar no youtube aí você vai encontrar vários vídeos de profissionais da área ensinando com respeito a essa questão de verga e contra verga o que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo é minha experiência própria tá conforme eu disse eu não sou profissional do ramo mas eu construí recentemente uma casa e eu fiz esse canal para compartilhar com vocês a minha experiência prática para que possa ajudar vocês né a tomar decisões aí na sua obra para que você possa evitar dor de cabeça né você vai poder aprender os meus erros e com os meus acertos e nesse caso aqui foi um erro porque eu não sabia da importância da contra verga até então eu só vim pesquisar sobre isso depois e o meu pedreiro não colocou né eu confiei que não seria necessário mas aqui aqui está o resultado então quando você pesquisar aí você vai ver que o pessoal da área fala que é extremamente importante colocar a contra verga a verga que fica em cima a maioria coloca tá dos pedreiros mas há de baixo que a contra verga a maioria não coloca eles começam a tijolar ali né vem tijolando aí na hora que chega aqui nesse ponto eles param e colocam a pedra depois assentam a pedra e depois em cima do próprio tijolo e o que que acontece se não tiver então a tal da contra verga isso aqui ó olha só é mais ou menos 30 40 dias que essa casa foi entregue e já foi tempo suficiente para poder acontecer isso aqui ó tentar focar para vocês aqui ela tá vendo trinca de baixo e trinca agora deu para ver melhor né E todas, pessoal, todas as janelas estão com essa trinca, por dentro e por fora E é justamente isso que o pessoal, os especialistas aí, dizem que pode acontecer, que vai acontecer, né? Se você não usar a contraverga Então, pessoal, não duvide, tá? Cobre o seu profissional Aqui, ó Vamos ver se consigo focar aqui, ó Trinca, tá vendo? De fora a fora Cobre aí o seu pedreiro Não deixe isso passar Porque, ó Ó, aqui tá dando pra ver até melhor É isso que vai acontecer na sua janela E trinca é igual a umidade Porque é suficiente pra poder gerar uma umidade Sem contar nessa parte estética Que fica bem feio Tá bom? Então, não deixe de fazer a contraverga